Bom dia, manhã de 3 de março com Charles Espúrgio. Proveite na fornalha da aflição, Isaías 48, 10. Console-se, cristão, em provação com esse pensamento. Deus disse, proveite na fornalha da aflição. Essas palavras não chegam como uma chuva suave para acalmar a fúria das chamas. Sim, não é uma armadura de miniato contra o qual o calor não tem poder? Deixe vir a aflição. Deus me provou. Pobreza pode bater a minha porta. Mas Deus já está dentro da casa e ele me provou. Doença pode chegar, mas tenho o bálsamo pronto. O que quer que recair sobre mim nesse vale de lágrimas, sei que ele me provou. Cristão, se você ainda precisar de um consolo maior, Lembre-se de que o filho do homem está com você na fornalha. Aquele seu aposento silencioso está sentado ao seu lado. Aquele que não pode ser visto, mas a quem você ama. E muitas vezes, quando você não sabe, ele faz toda a sua cama na aflição e afofa seu travesseiro. Embora você esteja na pobreza, o Senhor da vida e da glória é um visitante frequente em sua graciosa casa. Ele ama entrar nesses lugares desolados. Então, pode visitá-lo. Seu amigo está próximo. Você não pode vê-lo, mas pode sentir o toque de suas mãos. Não escuta a sua voz? Lembre-se daquele nobre discurso de Júlio César. Não temas, leva César e toda a sua fortuna. Não tema, cristão. Jesus está com você. Em todas suas terríveis provações, sua presença é consolo e segurança. Ele nunca deixará aqueles que escolheu para si. Não temas, porque eu sou contigo. É sua palavra certa de promessa aos seus escolhidos na fornalha da aflição. Porventura, não se apegará a Cristo e dirá, através das águas e chamas, se Jesus guiar, vou segui-lo aonde ele for. Portanto, não temas. Que Deus te abençoe no dia de hoje. E te prove também, a mim e a você, na fornalha da aflição. Que Deus seja contigo, em nome de Jesus. À noite voltamos para mais uma meditação com Charles Espúrgio. Manhã e noite com Charles Espúrgio. O seu devocional diário. Deus te abençoe. Amém.